Inimigo às doze horas. Lá vamos nós. Vamos botar ordem nisso. Tem alguém na minha cola. Lá vai bomba. Você já era novato. Lima, Oscar Lima. Deixa comigo, aspira. Depressa com isso. Mais uma sortida. Adrenalina pulsando a flor da pele. Preparar para voar. Barão mágico para balão vermelho. Responda. Isso só mostra que você é um grande covarde.